Jojo Toddynho, meus amigos, isso mesmo, isso que vocês vão escutar agora. Jojo Toddynho está sendo cancelada, acreditem se quiser, pelo mainstream. A mesma turma que colocou ela lá em cima está cancelando agora Jojo Toddynho. Por quê? Porque a Jojo se declarou ser de direita e as marcas começaram a fugir da Jojo, fugir. Sabe o que tem que fazer agora? Todo mundo também pegar essas marcas que estão abandonando a Jojo Toddynho aí e começar também a fugir delas. E mostrar para elas que quem manda é o povo e não a ideologia que eles pregam, que é tudo errado. Entendeu? Olha a covardia que estão fazendo com a Jojo. Mas não tem problema não Jojo, a galera da direita vai acolher você, você pode ficar tranquilo. Galera, se você quer perder peso, assim como várias pessoas têm perdido peso, barriga, eliminando gordura, a Deus dará, vocês têm que entrar para o meu grupo de WhatsApp, meu grupo de emagrecimento, isso mesmo. O link está na bio aí.